Montado no lombo da louca saudade Deixei a cidade, voltei pro sertão Fui ver minha casa na velha fazenda O rancho, a moenta e o velho galvão Cheguei de massinho, olhando pros lados Meus olhos molhados de tanta emoção Passei a cerquinha de arame farpado O angico encorpado me olhou no espigão Na porta do rancho, bem rende a soleira Esparrei na roseira, levei o arranhão A linda roseira de rosas vermelhas Puxava a orelha do filho fujão Passei a saleta e fui pra cozinha No canto ainda tinha um velho fogão Olhei na parede, meus olhos pararam E meus pés ficaram pregados ao chão Eu vi na parede um rosto traçado Que há tempos passados eu fiz com carvão O tempo e a chuva molhou o reboque E fez o retoque com tal perfeição Me vi eu criança, em volta da manta No colo da santa, segura em suas mãos Seus olhos estavam radiantes de brilho Segurando o filho e dando a benção Fechei os meus olhos, cersei para ela Pintada na tela da minha ilusão Mãezinha querida, meu grande tesouro Você é de ouro e não de carvão Num mundo onde ando de loucas estradas Eu sei não sou nada sem sua proteção Mãezinha querida, meu grande tesouro Você é de ouro e não de carvão